Eu não sou um assassino, as pessoas estão... Crente Ligado, desta vez veio à tona mais informações sobre o caso Sara Mariano. O Ederlan Mariano surgiu agora, resolveu dar entrevista, preste atenção nisso. As pessoas estão me acusando de um crime que eu não cometi. Sai da frente, Satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Agora quero compartilhar com você uma forma de fazer uma renda extra usando seu celular. Um trabalho honesto e seguro. Estamos deixando pra você um mini curso com algumas videoaulas que vai te direcionar para ganhos expressivos na internet. Basta clicar no link do comentário fixado. Eu não sou um assassino. As pessoas estão me acusando de um crime que eu não cometi. Deus é a minha testemunha. Eu não fui o assassino da minha esposa. Eu não matei ela. Aí daqui a pouco o que é que ele vai falar? Tem uma contradição e atenção me dá em... Tem que pagar, vagabundo. Quando ele morava com Sara, Sara tratava bem. Olha pra aqui, olha. Como tu tá, tu tem que pagar por o que tu fez. Resolveu falar com a nossa equipe. Sou seu desgraçado. Aí está o Eberlan. São quatro pessoas envolvidas. Fábio Gomes comigo ao vivo, Fábio. Assessão, engraçado. Nesse crime que chorou em Sara. Inclusive na segunda audiência, o advogado Rogério Matos esteve lá, ouviu testemunhas de defesa. Tudo isso aconteceu na segunda audiência. Na terceira, os acusados é que serão ouvidos. Que teram que prestar depoimento. Teram que dar detalhes de como tudo ocorreu. Quem planejou, como executou, a maneira onde Sara foi retirada de casa, no bairro que ela morava aqui, no bairro de Valéria. Foi levada até a região lá de Dias Dávila, executada, morta, com requintes de crueldade. E toda uma trama multada e pensada, segundo a polícia, por Eberlan. Mesmo aí, na entrevista, e é direito dele, ele negando que tenha qualquer tipo de participação. Só que o clima é de muita revolta. Essa audiência de hoje que é a última... Viu aí, crente ligado? Comente aqui a sua opinião sobre esse caso que causou uma grande revolta no meio evangélico. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa. Você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão, Tiago Gomes, descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou. Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago. E perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele está online respondendo todo mundo. Sério gente, aproveita essa oportunidade porque é a resposta de Deus para a sua vida. Sério gente, aproveita essa oportunidade para a sua vida.